Então nesse vídeo vamos conferir aqui a cajetória do meu compilado até conseguir a deusa Aérea. Será que ela vai sair cara? Será que ela não vai sair cara? Não é muito tempo aí que a gente não tem aí um SS. Então bora lá conferir como que vai ser essas 40 diários e X dias aí que eu vou fazer aqui por enquanto é um suspense. Pelo menos dessa vez eu não comecei com a Miss Play e não pedi fragmento de ninguém, né? Então vou pegar aqui o meu primeiro fragmento da Aérea para liberar aqui os pedidos para mim. E é isso, né? Vamos ver se vai dar boa ou não. Porque para variar, né? Quase nunca é da boa, né? Deixa eu até ver se a loja estrela atualizou aqui. A loja estrela ainda não atualizou para a gente. Então bora aí nas primeiras 40 diárias da deusa Aérea. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda é o primeiro dia. E vamos ver como que vai estar a sorte aí do meu primeiro dia se desgravar também o emulador. Beleza. É possivelmente eu já devo ter colocado aí para vocês o all-in, né? A loucura do all-in para a gente dar aquela comparada do all-in para aqui também a sorte e a restituição. Então vamos ver aí como que vai ser essa trajetória com restituição e a trajetória sem restituição já tem aí no canal. Então vamos para a nossa segunda rodada porque a primeira veio flopada. Então vamos lá. Opa! Um borboletão, ok. É detalhe à parte, mas é um fragmento que está agora, né? Que eles liberaram para o primeiro dia. Está horroroso. Então vamos lá para a segunda parte aqui. Cadê? 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 Até esqueci de ligar a luzinha. Liga na luzinha. Nada, vem mais um fragmento flopado, flopado o primeiro dia. Espero que isso não se repita nos demais dias porque, né? Eu quero que ela venha antes porque essa aqui é a minha conta principal, né? Pelo menos a última que deu aquela amenizada, né? Não conseguimos fechar aqui com os oito, mas fechamos com seis. Então bora aí para o segundo dia e agora já pediu o auxílio da legião também. Chegando aqui no segundo dia, né? A gente está ainda com as dez diárias gratuitas. Então vamos fazer nossas dez diárias gratuitas aqui sem muito suspense. Nossa, eu fui dar dez diárias hoje na minha conta secundária. Veio um Thanatos e uma Atena, assim, ó. Lindíssimo. E na minha conta principal veio nada, né? Triste, triste. Beleza, vamos no farol hoje então. Nas nossas quarenta diárias. Se o PC assim desejar, obviamente, atirar. Então vamos lá. Vamos ver se o farol vai chamar a nossa Eres ou não. O Eres ou não. Hum, cadê, gente? E poderia vir, obviamente, né? Sempre aquele Thanatão, aquele Hypnos. Seria muito bem-vindo aí na minha conta, né? Para deixar isso tudo cinco. Porque afinal de contas, embora a gente não priorize o ataque básico desses dois SS, é interessante o ataque básico Fus-5. Principalmente quando a gente trabalha aí com Sasha, que eu gosto de utilizar bastante. E no contra-ataque eles podem ativar os seus efeitos, né? No caso, o Thanatos carregar mais ira. E o Hypnos também aplicar mais o selo de pesadelo nos inimigos. Mas, infelizmente, a segunda vez aqui foi flopada. Ah, ainda falta mais uma. Já estávamos esquecendo. Então vamos ver se vai vingar agora, né? Pelo menos um brilho, né? No vácuo. Para não fechar tão feio esse dia 2. Vamos lá. Pelo menos um S que eu preciso aí de bastante upskill. Caso não venha aí, é um SS. Indo então para o terceiro dia, né? Porque ontem foi lamentável. Vamos fazer nossas 10 diários aqui no vácuo. Que para variar veio 2S lá na minha conta secundária. E agora vamos ver se isso vai ser bom na minha conta primária ou não. Porque na conta secundária está dando muito mais sorte. O Minus, né? Quase ninguém usa. Quase ninguém usa. Eu uso? Não uso. Então, beleza. Vamos para nossos 40 diários aqui. E, poxa, vamos no Ayolos aqui, cara. O Ayolos divino. Porque é um personagem que eu fico bem hypado aí. Para ter o seu CR, né? Porque ele é muito limitado. E gostaria de ver ele mais bem quista aí. Pela comunidade também. Então, bora lá. Que vem um Ayolos divino aí. Com o CR em breve para a gente. Mas deve demorar um pouco, né? O Ayolos é um personagem do ano passado. Ainda estão fechando... Acho que estão iniciando o ano passado, né? Agora eu não me lembro qual. Beleza. Primeiro não veio nada. Vamos para a nossa segunda rodada de hoje. E hoje que eu estou gravando é sexta-feira. E a estreia da Ares. A recepção dela não está legal lá no Jamiel. Triste, triste. As poucas diárias que eu fiz também nos duelos galácticos. Eu só fiz três lutas praticamente. Quarta, quinta, sexta. Não enfrentei ela também. Então... Sei não, hein? Sei não. Não sei se eu estou no trinta agora ou no quarenta. Beleza. Vamos lá. Os fragmentos não estão tão ruins aqui no Ayolos. E... Ah, cara. Vamos ver os sete fragmentos, velho. Sete fragmentos. Deixa eu ver onde está aqui a restituição. Então, beleza. Já fechamos aqui a restituição de hoje. E vamos então para o dia quatro. Beleza. Bora lá para o dia quatro, então. Da nossa empreitada aqui no nosso... Tem que ser awakening. Infelizmente, a deus aéreis passou muita vergonha. Passou muita vergonha aí no seu lançamento. Mas mesmo assim, isso não diminuiu meu hype para querer ter ela aqui na minha continha. Inclusive, travou tudo aqui não, né? Vamos dar aquela acelerada no gestalt, né? Que eu estou aguardando a skin dele de forma humana. Não que eu achasse... Nossa, o gestalt sagitário é o pai. Eu acho ele bem mais topo, inclusive. Mas só para ter aquela diferenciação, porque afinal de contas é um personagem de sagitário. E eu acho essa armadura muito api. Então, beleza. Pelo menos aqui nas dez diárias veio uma coisa boa. Porque afinal de contas é um gestalt, um personagem muito caro também. Então, vamos aqui então no Araia Shiki. Vai vir no Araia Shiki? Não. Vai vir quem? A deus aéreis aqui no Araia Shiki. Então, vamos para a nossa primeira rodada. Nossa, nem A veio. Nem fragmento veio. Então, vamos lá para a nossa segunda rodada. Que está... Tenebroso. Vamos ver aqui. Eu não vi esse spoiler de fragmento. Brilho vermelho, cara. Nossa, um fragmento. Terceira rodada. Um fragmento. Está triste, hein? Está com dó agora de dar fragmento? Vamos lá. Terceira rodada. Opa, veio quatro fragmentos. Beleza. Deu aquela balanceada, né? Repouso que veio um ali. Então, a gente ficou na média do dia. Então, vamos lá. Brilho vermelho. Cadê os vermelhos? Ó, um sukiô, né? Meu sukiô já está bem upado aqui. Para falar a verdade. Ele está bem upado. Fiquei abaixo da média. Deixa eu ver. Não, fiquei com um a mais. Não, fiquei com nove. É, ficou com um a mais do que a expectativa. Não, fiquei com sete. É, ficou abaixo da média. Mas, enfim. É isso, né? Bora aí para o próximo dia. Beleza, vamos para o nosso oitavo dia. Sim, porque eu pulei o sexto e o sétimo vulgo segunda-feira e terça-feira para coletar mais fragmentos da deusa hélice. Caso ela venha para o fragmento, eu já terei os fragmentos, ou seja, aí é quatro fragmentos antecipados, que é aproximadamente cada fragmento quatro gemas. Uma de dezesseis gemas que eu vou economizar. Beleza? Então, vamos agora dar aquela sumoração da deusa hélice da segunda semana. Então, foi tudo resetado. Peguei até duzentas gemas na primeira. E o vídeo anterior foi um de domingo. Eu só gravei pelo celular mesmo. Então, por isso que teve aí um layout diferente. Vamos ver se a deusa hélice vai aparecer aqui para mim. Um fragmento triste. Onde que eu tentei aqui? Vamos lá, fênix, né? Renascida, renascida, renascida. Bora lá, fênix. Aparece aí na conta. Vamos lá, fênix. Ah, o povo veio o cano, né? Meu cano já está quase tudo cinco. O meu está quatro, cinco, cinco, cinco. Então, está faltando apenas um, o psiquiatra vai ficar full cinco, hein? E aí, depois, quando eu for lançado lá na reencarnação, já dá aquele upgrade. Então, terceira rodada. Nossa! Tá, pelo menos veio a Persephone. A Persephone é uma personagem minha que não está com tantos up skills assim. Está três, três, cinco, cinco, se eu não me engano. Ou cinco, três, quatro, cinco. Sei lá, está alguma coisa dessa vibe assim. Ainda falta muita coisa para ela ficar bem umpada. Já que ela tem que umpar todas as habilidades. Mas, infelizmente, veio a Persephone. O fragmento veio bem derrotante aqui. Derrotante. Não sei se não existe essa palavra. Bora para o dia nove. Então, vamos lá para o nosso nono dia. E esse nono dia foi marcado aí pela presença do nosso stage. Grande mestre. E eu estou muito animado em testar ele. Ele é novas unidades. Mesmo que o meu hype, para quem já viu o vídeo aí, não esteja naquela coisa uau. Mas é uma unidade aí bem bacana. A gente tem expectativa que ele possa receber 500 buffs antes do seu lançamento, né? Então, a proposta dele é bem legal. E vamos ver se agora a proposta aqui da nossa Ares vai aparecer ou não, né? Pô, é o nono dia. Quinta-feira. Aparece aí para nós. Vamos lá, Deusa Ares. Deixa eu trazer mais conteúdo sobre você aqui também. Tá difícil, Deusa Ares. Tá resistente aqui. Mó um fragmento. Tá triste. Beleza, vamos lá. Cadê aquele brilho vermelho? Cadê aquele brilho vermelho? É, então vamos à última rodada aqui. Que eu não sei se veio zero, porque não deu aqueles spoilers aqui. Infelizmente. Cadê, cadê, cadê? Hum? É, infelizmente o hippie veio negativo ainda, né? Então vamos para a sexta-feira, nosso décimo dia. Então vamos continuar nossa luta para o décimo dia. Então, beleza. Vamos lá agora no Pegasus aqui. Para vir quem? O tema divino, né? O tema divino não está no game? Não está no game. Vamos ter um S extra aqui. Mas eu gostaria muito de ver o tema divino. Será que eles vão ousar e colocar o tema divino como um ex? Ainda vai se pensar que ele tem uma versão falando no card. Olha só o card, gente. O card estava pensando nele agora, que eu estou fazendo nesse momento também o roteiro. Ou seja, a separação dos eventos do vídeo de spoilers para a próxima semana. E o card já vai estar lá, né? No vídeo de spoilers. Mas beleza. Então recebemos mais um card aqui. Nunca precisasse, devido que eu já tenho o meu bem upadinho, inclusive, né? Vamos ver então. O que mais apareceu aqui? Um fragmento. Ok. Então vamos lá. Mais dez aqui no tema. Indo para a nossa segunda rodada. Mas eu estava falando do tema, né? E o tema... Como ele consegue combater, talvez, os deuses um pouquinho mais fácil do que os divinos da saga clássica. Quem sabe ele parece aí como um ex? Só especulação. Devido e baseado em que, né? A quantidade de SS e EX na lore oficial. Não tem muitas opções ainda, né? Enquanto a gente tem cavaleiros aí para uns... S, né? Para uns cinco... Cinco... Seis anos. Para SS e EX eu contei para três anos, né? Retirando os que eles lançaram. E 100% original, igual foi a Ares e a Persephone também. Beleza. Nada aqui, ó. Pelo menos eu vi quatro fragmentos aí para dar aquela compensada. E mais três aqui. Então, muito bom. Vamos encerrar aí nosso dia dez. Para continuarmos no dia onze. Já com o novo fundo, né? Mudança de endereço da empresa a partir dos próximos segundos. Mudança de endereço. Então, bora prosseguir porque o sonho ainda não acabou. Vamos ver aí nesse sabadão se eu vou pegar a deusa Ares ou não, né? Ainda a gente está com apenas noventa e oito fragmentos. Então, vamos lá. Roupa Santa de Pegasus. Agora a gente vai no Divino para que traga aí a nossa Ares. Que até agora não deu as caras para a gente. E parece que eu vou ter que dar um all-in nela, né? Não é possível. Aqui está triste. Aqui, ó. 102. Agora vai vir um fragmento. Poxa, o negócio... Essa vez parece que está tenebroso. Normalmente eu pegava até domingo, mas até domingo não vai dar para pegar. Normalmente eu pegava com quatrocentos sumos. Isso por fragmento. Ou seja, está flotado esses sumos aqui, hein? Vamos lá para a terceira rodada. Eu já vou dar aqui duzentos. Estou com trezentos e sete sumos, né? Já que segunda e terça-feira da primeira semana eu não sumonei. E fechamos aí com cento e cinco. E a maioria dos dias eu ainda peguei auxílio da legião, né? Dois fragmentos, no mínimo um, né? Porque eu pego da minha cota secundária. E... Mas a maioria das vezes... Olha, veio o Hypnus. Que delícia, cara. Não veio a Ares, mas... O Hypnus não deixa tão triste assim. Então, fora para esse domingão. Então, vamos fechar aqui no penúltimo dia. Aquele all-in da nossa deusa Ares, infelizmente, né? Não veio ela nos quatrocentos sumos. Isso foi mostrado que vai ser abaixo da minha expectativa. Ela vai ser mais cara do que o normal, já que normalmente pegava ela numa sexta. Não, um SSX numa sexta, no sábado. Mas, enfim, vamos ver o tanto que vai sair no final aqui dessas treze dias, né? Sendo que eu esquipei dois. Então, vai ser onze dias. Mas, olha, finalmente achei aqui a deusa da discórdia. Ó, isso aí é um bom sinal, hein? É um bom sinal. Estou com 128 fragmentos. Vamos ver se vai aparecer mais uma deusa Ares aqui para economizar um livro... Dois livros azuis, né? Então, bora lá. Me deseje sorte para que economize mais dois livros azuis aí. Vamos lá, vamos lá. Já economizei no El Cid, né? Para torrar bastante nela. Hoje, foi nesse dia... Parabéns, começamos com zero. Agora, foi anunciado o buff do Araia Chique, né? Se não, esse vídeo era para ter saído antes. Não sei se esse vai ter saído no mesmo dia ou no dia posterior. Mas, ainda vou trazer o veredito terça-feira da deusa Ares, tá? Vou jogar com ela nessa segunda-feira, né? Fazer alguns testes. E aí, vou falar aí um pouquinho de como que foi eu enfrentar ela. E também, ao jogar com ela também. Parece que o áudio aqui do emulador ficou com delay nesse último dia aqui que eu estou gravando o vídeo. Mas, vida segue. Vamos ver aqui como é que vai ser essa situação. Hum, olha, veio um borboletão. Inclusive, né? Saiu um novo cosmo no servidor chinês. Que vai aumentar o dano a médio e longo prazo, né? Rodada 2, rodada 3. Principalmente, vai ser o maior dano na rodada 3. Vai ser esse novo cosmo. E o borboletão é uma das melhores unidades para usar. Será que o borboletão vai voltar para o meta graças a esse cosmo? Vamos ver. Ela tem aqui que pegar. Agora eu já estou quase conseguindo, né? Eu ainda posso pegar mais 3 fragmentos de restituição. Obviamente, se eu pegasse no último dia, no 14º dia, seria mais interessante para economizar fragmentos. Mas tem aquele lance, né? Talvez eu não consiga farmar amizade para fechar o treinamento dela. Então, por isso que eu gosto de pegar um dia antes. E não dá mais play de gastar amizade também com outras unidades. Então, eu pego SSX. A gente normalmente não consegue pegar amizade no primeiro dia. E eu faço esse esquema. Então, vai vir 4 fragmentos aqui. Que eu já vi aquele spoiler básico. Maiolos. Poxa, vem uma deusa aérea, cara. Cadê a deusa aérea? Cadê dois livros azuis aí? Veio mais um fragmento. Tá faltando dois. Cadê a deusa aérea? Cadê a deusa aérea? Hum? Ah, e vamos lá. Vamos ver se vai vir os dois fragmentos finais aqui. Hum, vamos lá. Apareceu... Ah, mais um de novo, hein? Tá de picardia esse jogo. Tá de picardia esse jogo. Fala sério. Só não fica triste se vinha a deusa aérea. É, a gente vai pegar ela por fragmento mesmo? Hum. É, por fragmento veio mais um saga. Veio três fragmentos ainda no finalzinho. Né, dando dois fragmentos a mais aí pra mim. Essa última rodada. Hum, cara, veio até uns 4, 5 SS AX. Não sei agora, né? Porque tem duas semanas que eu tô gravando o vídeo de sumos. Mas, poxa, foi muito na trave, hein? Foi muito na trave. Então, vamos pegar aqui os últimos fragmentos a deusa aérea. Ele sabeu tanto que ela ficou de cara aqui pra mim, né? Então, ela foi no total... 310 sumos. Não, foi barato, né? Eu tava achando que sairia caro. Ah, é, galera. É porque eu, como eu não esquipei segunda e terça, eu tava contando segunda e terça. Então, ah, não. Mas é isso mesmo. Pô, 310 fragmentos foi muito barato. Foi muito barato. A deusa aérea. Nó? 310. E isso aqui sem contar com... Ah, não. Isso não foi caro. Porque a gente teve 200 na primeira semana. Tô viajando. Então, eu dou no total 510 sumos. Foi muito caro aí. Sendo que na maioria eu pegava lá na faixa dos 400. Mas teve a restituição aqui, né? Vamos falar a verdade. A restituição seria 7, 14, 21, 28, 35 na primeira semana. Mais 35 vai dar 70. Com mais 7 vai dar 77. Teve a restituição de 100 e 200 duas vezes também. É, no geral, ela ficou com 400 e pouco. Eu não vou fazer os cálculos certos aqui. Mas deu 420, 430. Alguma coisa bem próxima. Então, ficou com preço de 1S normalmente, né? Mas é isso, galera. Esse aí foi a minha deusa aérea. O SSX que saiu mais caro aqui até então. Na minha conta, vou upar a amizade dela agora. E eu vou postar em breve aí o vídeo de como que foi a minha versão final da deusa aérea. Eu tenho expectativa que eu devo deixá-la tudo 4. Mas aí a gente vai conferir no veredito como que vai ser os upskills dela. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa compilação. Comenta aí se você pegou sua deusa aérea ou não. E vou postar nessa terça-feira a enquete. Pra gente avaliar a quantidade de jogadores que uparam a deusa aérea. Mas esquipou a deusa aérea ou pegou, mas não investiu nela também. Essa curiosidade, você pode matar ela a partir das 10 da manhã na terça-feira na aba comunidade do canal. Caso o YouTube não te recomenda pra você verificar aí como que foi a taxa de interesse na deusa aérea no servidor global. Mas é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Que vai ser o do veredito da deusa aérea. Valeu e fui.